Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site E aí pessoal, beleza? Eu sou o Daniel e hoje trago mais um vídeo para o canal E esse aqui é diferente, pode até virar série, depende muito se vocês vão curtir ou não Se gostarem, a gente continua Curiosidades que você provavelmente não sabia sobre os jogos Olha só que legal, acredito que muitas coisas vocês vão saber Só que pelo menos uma vai ser novidade, eu acredito nisso E ó, antes de começar, você tá ligado Se você é da família e confia no meu trabalho, já deixa o oco no like no início do vídeo Seja um foda e faça isso Sem mais, vamos lá E começando com o foda Resident Evil 4 E eu acredito que todos aqui saibam que inicialmente o Resident Evil 4 era exclusivo do falecido GameCube Se você jogou ele no Play 2, você tá ligado, eu nem preciso falar que essa exclusividade foi quebrada Mas tem uma historinha bem curiosa por trás dessa quebra de exclusividade Em 2001, a Capcom anunciou uma parceria com uma toda poderosa Nintendo E essa parceria dizia que todos, todos os jogos da franquia Resident Evil Dali pra sempre seriam exclusivos de consoles da Nintendo E sabendo disso, o criador de Resident Evil, Teenage Me Come, ficou nas nuvens Cara, ele ficou tão feliz que chegou a falar publicamente que se mataria caso essa exclusividade fosse quebrada Isso tudo porque em 2001, a Nintendo tinha um console do momento E Teenage Me Come achou que isso seria muito bom para o seu trabalho Mas, tadinho dele Como todos nós sabemos, Resident Evil 4 fez um sucesso absurdo E como a Capcom adora dinheiro, ela quebrou a parceria com a Nintendo E depois dessa quebra de exclusividade, a Capcom saiu liberando o Resident Evil 4 pra geral Parecendo puta de esquina, tá ligado? E olha, adivinha quem sofreu com isso? Sim, ele, o Mikami Que aliás, se matou? Ele tinha prometido isso, né? Mas não, ele não se matou Porém, ficou tão magoado que um tempo depois, ele deixou a Capcom Talvez se ele estivesse por lá, Resident Evil, a franquia, estivesse melhor das pernas hoje, né não? Agora vamos ressuscitar um defunto, o What Dogs Mano, a última vez que eu disse isso deu merda Teve uma galera que ficou brava, não gostaram muito desse meu comentário, não Mas, tô mentindo? Isso que eu vou falar agora, eu já citei em um vídeo antigo do canal Vou ressaltar porque sei que muitos de vocês não viram e podem apostar Eu vou salvar a noite de muitos aí Muitos de vocês podem até não saber Mas a simpática Clara de What Dogs Foi baseada em uma atriz de filmes adultos Que se chama Kristen Mack Eu até sigo ela no Twitter Mas juro que eu nem sabia que ela fazia esse tipo de filme Acreditem Vamos fazer uma pequena comparação entre as duas beldades? Sei não, eu acho que eu ainda tô com um pouco de dúvidas Vamos comparar mais uma vez Não podemos negar que elas são extremamente parecidas Só que a Ubisoft nega Qualquer semelhança é mera coincidência, seus brunheiros E só pra encerrar Kristen Mack aqui Há uns meses atrás, ela tomou um pau do namorado Mas foi um pau no mau sentido Ela tomou uma surra que ficou bem feia mesmo, cara Aí ela entrou mais ainda na mídia Depois desse cacete aí Mas era só isso mesmo Vamos pro próximo Vocês sabiam que o jogo GTA nasceu por uma falha No desenvolvimento de um jogo chamado Racing Chase? Esse jogo tinha uma dinâmica bem parecida com o GTA que a gente conhece Consistindo em jogar como polícia ou bandido E tendo que capturar ou fugir do outro A polícia do jogo simplesmente tinha que tentar prender bandidos Nada mais Era só cercar e prender os meliantes Graças a Deus um bug aconteceu E fez com que os policiais tentassem explodir os bandidos Coisa que é bem normal hoje no GTA, né? Explodir pessoas Só que naquela época foi algo foda E os produtores, programadores acharam que dali Poderia sair algo novo e muito foda E realmente saiu O GTA que conhecemos hoje E agora voltando com Resident Evil 4 E o Teenage Me Come Vocês sabiam que o primeiro Devil May Cry seria Resident Evil 4? Hum, interessante, né não? E por mais que eu saiba que isso é verdade Não entra na minha cabeça Velho, como jogar Devil May Cry Como se fosse Resident Evil Velho, isso não daria certo E o Japa Me Come percebeu isso também Ele viu que o jogo estava tomando um rumo diferente E tentou colocar na cabeça do seu chefe Que a melhor coisa a fazer Era criar uma nova série E a primeira resposta foi Não O pedido foi negado Só que o Japa não desistiu E foi atrás de todos que estavam trabalhando no projeto E assim convencendo um a um deles Que ia dar merda Ainda bem que ele conseguiu convencer os caras Não tinha a menor possibilidade disso dar certo Tinha? Comentem Então esse foi o vídeo de hoje Vai funcionar como um piloto Se você curtiu e quer uma continuação Deixa seu like aí Vamos fazer bombar de likes Favorita o vídeo também E compartilha nas redes sociais Volta no meu Facebook pessoal Que o link está na descrição E compartilhe essa postagem Vocês estão ajudando demais E caso queira mesmo um novo vídeo Um segundo vídeo Você comenta uma curiosidade legal de algum vídeo Alguma coisa que poucas pessoas saibam Entendeu? Não precisa ser exatamente Uma coisa que ninguém sabe Porque isso é difícil Ainda mais com a internet Mas comenta aí algo curioso Que pode entrar em um futuro vídeo Beleza? Twitter está na descrição Me sigam lá no Twitter Eu estou esperando vocês Para a gente trocar aquela ideia Eu fico até de madrugada Conversando com o pessoal Então Twitter Facebook pessoal E fanpage do canal Está na descrição Não esqueça de comprar Seus jogos na Gaming for Fun E fiquem com Deus Que é a base de tudo Fui E aí E aí E aí Obrigado.